Agora eu quero olhar pra vocês, aqui, e falar uma coisa pra vocês. O mundo que a gente vive, ele só é completo porque vocês estão nele. Vocês fazem do nosso mundo um lugar muito melhor. Não são vocês que têm que se adaptar a nós. Somos nós que temos que aprender com vocês. Porque a diversidade inclui todo mundo. Não tem ninguém que tá fora dela. E a gente, como raça humana, a gente só é completo com todo mundo junto. Então, Deus abençoe vocês muito, tá? Nós amamos receber vocês, amamos! Uma salva de palmas pro Alan e pra companhia Down Dance Brasil! Obrigada! 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 Obrigada!